Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Como eu falei para vocês, hoje daria o resultado final do nosso concurso. E o ganhador é aquele que teve mais curtida, mais like em seu comentário. Mas você que visitou o canal e que se inscreveu e que também comentou e não teve a chance de ganhar... Porque também, pessoal, eu também não posso dar o curso totalmente gratuito para todo mundo, né? Isso aí também seria demais. Mas você vai acompanhar comigo quem foi que ganhou o curso, tá bom? Mas primeiro eu quero falar dessa novidade aqui. Você que visitou o canal, você que comentou, você que tem interesse em aprender algo mais sobre esquemas... Você vai participar comigo da terceira mega aula sobre esquemas de notebook. Essa aula aqui vai ser totalmente gratuita, tá certo? E vai ser da seguinte forma. Eu vou colocar alguns tópicos aí, alguns temas, e você vai escolher o tema, tá bom? Você vai comentar aí, abaixo do vídeo, o tema que você quer que eu fale no dia da terceira mega aula, tá certo? Então, o tema mais escolhido é esse o tema que eu vou pegar para a gente passar para vocês, tá bom? Veja bem. Essa aula vai ser totalmente online também. Eu vou passar o link da sala para vocês. Vou passar a senha também. Mas depois que o tema foi escolhido. Como eu falei, o tema mais escolhido é esse tema que eu vou pegar para a gente... Para que eu passe para vocês. Venha comigo que a gente agora vai analisar aí o comentário que foi mais curtido. Vamos lá? Aqui, pessoal. Vamos ver o ganhador do curso, tá certo? Você vai acompanhar aqui comigo. Vamos descer aqui na parte dos comentários. O vídeo foi postado aqui dia 12 dos 10. Tem 153 comentários. Eu vou colocar aqui os mais recentes, né? Vamos por aqui. Pessoal, eu não vou ler os comentários, porque tem muito comentário. E aí, perca de tempo eu estar lendo aqui comentário por comentário. Tá certo? Então, a gente vai contar logo os likes no comentário dos participantes. Aqui, tem alguns aqui, mas aqui é o pessoal mandando alguma resposta para algum amigo deles aqui, né? Tipo aqui, né? Um exemplo aqui. Ricardo Massal, vamos lá, meu amigo. Então, aqui é as pessoas apoiando um participante. Então, vamos aqui passar devagar aqui. Vai acompanhando comigo aí. Teve alguns aqui que não teve nenhum like. Pessoal, eu não votei porque não me cabia dar like no comentário de ninguém. Entendeu? Tipo assim, eu não poderia estar aqui ofertando, fazendo essa promoção e eu participando. Isso não seria justo eu fazer isso, né? Mesmo que meus likes aqui iam estar azul. Tipo esse aqui, ó. É, globe 402, né? Se eu curtir, gente, fica assim, ó. Azul. Tá vendo? Eu não vou nem curtir, ó. Eu vou descurtir. Por exemplo, aqui, ó. Inus, os melhores do YouTube. É, um like. Vamos ver aqui. Aqui é o pessoal que... Que coloca como resposta, né? Galego. Rino D. Souza, dois likes. Isael Azevedo, 17 likes. E aqui é o pessoal que coloca a resposta aqui no comentário de Isael. Tá bom, gente? Então, essas respostas aqui eu não vou nem... Nem abrir aqui as respostas. Por quê? Porque quem quer participar não vai estar colocando resposta no comentário de ninguém, né? Vai fazer um comentário original. Entendeu? Mas eu vou até abrir aqui para o pessoal não... Não achar que... Porque a gente não está sendo coerente, né? Pronto. Então, aqui está só a resposta para o comentário de Isael. Tá vendo, gente? Isael teve 17 curtidas. Tá certo? Aqui o pessoal só fizeram comentar também embaixo do... Abaixo do comentário de Isael. Quem mais aqui, pessoal? Bora analisando aqui direitinho. Marcos Marques, 14 curtidas. Carlos Tutoriais Net, 11 curtidas. Ricardo Marçal da Costa, 150 curtidas e 59 respostas aqui. Tá vendo? Então, Ricardo Marçal teve 150 curtidas. Então, até agora, por esses que a gente passou, Ricardo Marçal da Costa está na frente. Tá vendo, gente? Adaias Santos, 2 curtidas. Douglas Alves, 1 curtida. Jacinei Vanzelé, 1 curtida. Kiko S, SDVS, 3 curtidas aqui. Tá vendo? Mega Catola, 3 curtidas. Josimar Gomes, 1 curtida. Luiz Fernando Félix, 2 curtidas. Dande aqui, colocou aqui como resposta, né? Ele colocou, curte o meu comentário como resposta para Luiz. Carlos Nazarete, ou Nazaré, 2 curtidas. Luiz Carlos, 2 curtidas. José Nilton, 22 curtidas. Adrosa, 1 curtida. Antônio Carlos, 1 curtida. Como eu falei, pessoal, não posso ler o comentário, senão a gente vai fazer um vídeo aqui muito longo. Então, eu vou falar aqui as pessoas, total de curtidas, né? Até agora só tem 1 vencendo, até o momento. Jairo Santos, 4 curtidas. Até agora o Ricardo Marçal da Costa, ele está com 150 curtidas, pessoal. Então, até o momento, ele é o vencedor, certo? Até o momento. Vamos descer aqui para a gente ver direitinho. PC Gamer, BR, 12 curtidas. E respostas aqui, né? Deixa eu clicar aqui nas respostas. Então, aqui são as respostas para PC Gamer. Vigilato Reis, 2 curtidas. João Marcos, FSB, João. Não teve nenhuma curtida. Mário Machado, 12 curtidas. Admilson Carmo Costa, 3 curtidas. Aqui é a resposta para Admilson, né? Pedro Paulo, parabéns, Mário. Vá firme. Não, resposta para Mário, né? Admilson aqui também. Eu falei que foi 3 curtidas, mas é uma resposta para Mário. Esse merece ganhar, sempre se esforçando, né? Então, é a resposta para Mário aqui. O Alice Marinho, 3 curtidas. João Armindo, 2 curtidas. João Armindo, 2 curtidas. Italo Menezes, 10 curtidas. José Carlos, 2. Ednilson Souza, 2. Wagner, 4. Carlos Augusto, 2. Maurinho Gonçalves, 4. Hamilton Cruz, 24 curtidas. Marcos aqui respondeu para Hamilton, né? Valeu, Hamilton. Sempre presente. 2 curtidas. Otávio Guedes, 2. Flávio. Flávio José, 2. Alexandre, 22. Albert de Oliveira, 2. Hilton Ferreira, não teve nenhuma curtida. Magno Vieira da Silva, 3. Aqui foi um comentário que eu coloquei, né? Para que as pessoas entendessem. Porque eu estava pedindo para que as pessoas comentassem, pessoal. Mas que elas fossem em busca de likes. Porque muitos estavam comentando aqui e pedindo aqui mesmo que votassem. Assim não funciona, pessoal. Não funciona porque quem vem aqui no canal e assistir o vídeo, eles também vão querer ganhar. Então, eles não vão votar no concorrente. Por isso que eu coloquei. Pessoal, entendam. O ganhador é aquele que tiver mais curtidas em seu comentário. Então, assim, você tinha que pedir para o seu parente, pedir para o seu vizinho, pedir para seus amigos. Tá bom? Tem pessoal que votou aqui, ó. Que deu lag aqui. Eu estou falando que votou, né, gente? Como se fosse uma eleição. Mas, praticamente, é quase que uma eleição. O pessoal deu seis curtidas aqui no meu comentário. Poderia dar para alguém, né? Mas, obrigado aí pela curtida. Como fazer produtos de limpeza e ganhar dinheiro. Não teve nenhuma curtida. Anderson Vinícius, duas curtidas. Tigrão Droid, duas. Charles Eduardo, 20 curtidas. Dandy Electronic Info, 56 curtidas. Muito bom aqui, Dandy, viu? Dandy aqui está em segundo lugar, pelo que a gente está vendo aqui, pessoal. O Ricardo está em primeiro lugar e o Dandy está em segundo aqui, né? Mas, o ganhador é aquele que tiver mais curtidas, como eu falei aí no vídeo. Aqui não tem esse negócio de primeiro nem segundo lugar, não. Só uma pessoa levará o curso. O pessoal respondeu aqui para a Dandy. Não vai dar para a gente ler aqui, né? Renia Cis, não teve nenhuma curtida. Ed Tavares, não teve nenhuma curtida. Luciano Paixão, 16 curtidas. Ed Santos, duas curtidas. Dandy aqui pediu para que votasse nele, né? Curte meu comentário. Nalin 42, sete curtidas, sete likes aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Márcio Monteiro, quatro curtidas. Renata Ferreira, duas curtidas. Wilson, Trabac Ribeiro, duas curtidas. Então, aqui, pessoal, não tem mais. Certo? Passei por todos os comentários aqui. Então, vocês viram aqui comigo, pessoal, que o ganhador é o participante que levou 150 curtidas. Está certo? Que é o Ricardo Massal. Vamos ver onde ele está aqui. Vamos ver aqui, gente. Deixa eu procurar ele aqui. Ricardo Massal com 150 curtidas aqui, pessoal. Ricardo Massal da Costa. 150 curtidas. Então, Ricardo, você é o ganhador do curso. Você entra em contato comigo. O meu WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Está também o meu e-mail. Canal magnatasilva.com Você pode estar entrando em contato comigo ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Eu estarei passando todas as diretrizes do curso, como funciona. E você estará ganhando esse curso gratuitamente online. Está certo? Pessoal, e você que participou, é como eu falei no início desse vídeo. Você vai escolher o tópico, vai comentar abaixo desse mesmo vídeo aqui, o tópico que você quer que eu aborde no dia da aula, que é a terceira mega aula. Então, o tópico mais pedido é esse que eu irei abordar no dia da terceira mega aula. Está bom? Aí eu estarei fazendo outro vídeo para marcarmos a data. Está certo, gente? Agradeço a todos vocês que participaram. Muito obrigado a todos. E Ricardo Massal, seja bem-vindo ao nosso curso. Agradeço a todos.